Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma videoaula para vocês, uma videoaula muito importante sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Cáceres e agora a gente começa a trabalhar o regime disciplinar. Professor, como é que começa o regime disciplinar? O regime disciplinar, ele começa com as regras de comportamento. Como assim regras de comportamento? Vai ser definidas as regras de comportamento do servidor, ou seja, o comportamento, seus deveres e as proibições. Professor, o que é um dever? Um dever é a obrigação de fazer, de fazer, e uma proibição de não fazer. Ah, professor, entre um e outro, quando há um descumprimento dessas obrigações, qual que tem o maior potencial ofensivo? Claro que o maior potencial ofensivo vai ser lá a obrigação, vai ser lá a obrigação de quê? A obrigação de, da proibição, aliás, a proibição. Então vamos lá, rapidamente, aí está o link aqui da aula, eu sempre faço esses cortes aqui para ficar bem organizado o material de vocês. Já deixei aqui no jeito, no jeito, opa, isso aqui é poder executivo? Não, é outra coisa, não é? Aí, ó, regime disciplinar, regime disciplinar, dois deveres, não é? Dois deveres, não é? Então, só para você ter uma ideia geral, não é? Então, o regime disciplinar, ele começa assim, primeiro, definindo os deveres, os deveres e as proibições, certo? Aí ele vem, as penalidades, aí ele vai definir o processo administrativo disciplinar, quatro, julgamento, quarto, julgamento, pronto. Então, isso aqui é o que? É a estrutura do regime disciplinar. Agora, a gente vai estudar quais são os deveres e quais são as proibições. Dever, eu já disse para vocês, é obrigação de fazer, ok? De fazer. O que você tem que entender? Que o dever é o quê? É de menor potencial ofensivo, tá? Menor potencial ofensivo. Já a proibição, ela já tem um grau de gravidade maior do que um dever, tá? Porque você não podia fazer e fez, tá? Ou seja, houve uma atitude comissiva, né? Uma atitude comissiva, né? Fechada aí? Vamos lá, vamos apagar, vamos lá. São deveres do servidor. Um, tá? Um. Exercer com zelo, tá? Exercer com zelo. E dedicação às atribuições do cargo. Claro, né? Ser zeloso, né? E dedicado, né? Ser leal à instituição que servir. Claro, né? Cumprir as ordens superiores, exceto quanto manifestamente ilegais. Cara, isso aqui é uma das coisas que mais cai, né? Ok, né? Então, vamos lá. Vocês entenderam, né? A gente, na altura do campeonato, você já sabe que a administração pública, ela é burocrática, né? Então, cumprir as ordens superiores é uma manifestação, o quê? Da hierarquia, tá? Da hierarquia. Aí, ó. Tá? É uma manifestação da hierarquia. Beleza, né? Então, o quê? Você tem o quê? A obrigação de cumprir as ordens superiores. Agora, quando essas ordens exteriores forem ilegais, né? Ilegais, você está desobrigado de cumprir. Só que não é qualquer ilegalidade. O examinador, o legislador, deixa bem claro. Manifestamente, manifestamente. Nunca esqueçam isso, né? Ou seja, você não pode, tá? Você não pode, né? Você não pode aí, né? Você não pode aí, por exemplo, chegar e falar o seguinte, né? Olha, olha. Você não pode chegar e falar o seguinte, né? Você não pode chegar e falar o seguinte. Eu não vou cumprir porque é ilegal. Cara, você dançou. Por quê? Porque para você excusar o cumprimento, né? De um dever de cumprir ordens, tem que ser manifestado. Manifestamente, ou seja, clara, latente, absurda essa ordem, né? Por quê? Porque o cara tem fé pública, né? Tem fé pública aí, né? Então, é manifestamente, cara. Esse item 4 é o item que mais costuma ser cobrado em provas de concurso, né? Atender com presteza. Doce, né? A quem, né? Três coisas aí. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Ok, né? Atender com presteza a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal e as requisições para a defesa da fazenda pública. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. Olha aí, né, Carol? Então, o que acontece é que ele tem que agir, né? Então, em razão do cargo, ou seja, no exercício do cargo, no exercício do cargo, tá? Quando ele tiver qualquer conhecimento, ele vai fazer o quê? Ele vai ter que falar o quê? Superior, os seus chefes, né? Sobre irregularidades que tiver ciência, né? Ou seja, se ele não tiver essa atitude, ele já descumpriu aí o quê? Um dever funcional e ele está sujeito às penalidades, né? Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Bacana. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição. Olha aí que coisa interessante, né? Esse aqui é o quê? Inclusive, o quê? Uma postura profissional, né? Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ótimo, né? Olá, meus amigos! Inicialmente, eu peço licença a vocês para interromper os seus estudos, mas essa é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site da Lá Concurso para você verificar a qualidade das nossas aulas. Aulas com bastante profundidade. Aulas que eu tenho certeza absoluta que quem estuda conosco aqui na Lá Concurso, ele aprende de verdade e ele fica preparado. Você quer um módulo, olha só, uma isolada nossa aqui da Lá Concurso, uma isolada com a lei orgânica que está pedindo no seu concurso e mais o Estatuto do Servidor Público. É só você clicar aqui embaixo, fazer um investimento bastante simbólico de R$ 29,90, você vai ter esse conteúdo específico do município de Cássia, do concurso da Prefeitura, para você, somente R$ 29,90. Então, clique aqui e assista o restante dessa aula. Espero vocês!